A pessoa que vivenciou no seu relacionamento uma traição, ela vai passar a ver os próximos relacionamentos com desconfiança e aí ela vai procurar e ela vai fuçar tanto que ela vai provocar uma situação em que ela vai provar pra ela que ela estava certa Estão me acompanhando sobre isso? Tem um filme que mostra, esclarece muito sobre isso que eu estou falando, sobre como esses condicionamentos se repetem na nossa vida pela forma como a gente vê as coisas do presente condicionados com o nosso passado É um filme, pra quem não viu ainda, Quem Somos Nós, ok? Recomendo que vejam sim, né? Certo? Então, dentro disso, nós trazemos o passado pro presente e projetamos também o passado pro futuro Olha só! Nós trazemos o passado pro presente e como no nosso presente é que se desenrola o futuro nós também projetamos esse passado no futuro porque nós estamos focados, funcionando com o passado e como no nosso presente é que se desenrola o futuro A CIDADE NO BRASIL